O estoque da Ideal Veículos é amplo, diversificado e dá uma olhada aqui, lindo o Veloster com uma super oferta pra você. Veloster 2012 com teto solar, banco de couro, central multimídia. O carro tem todos os opcionais, super tecnologia, 48,990. Vamos falar desse 308, também a Luri, com teto solar 2013, 35,990. Vamos passar o WhatsApp da loja aí, Igor? 9-740-608-20, você faz seu cadastro agora pelo WhatsApp. Super oferta também no Jetta? Jetta Comfortline automático. O carro tem ar, direção, vidro e trava, banco de couro, 41,990. Lembrando que nós estamos passando o preço à vista, mas claro que você também pode financiar com ótimas taxas. Pra fechar muito bem? Vamos falar dessa Outlander. 2014, o carro tem ar, direção, vidro e trava, banco de couro e teto solar, 63,990. Endereço da loja? Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 892, aqui no Castelo. Ideal, veículos.